Oi, oi lindas e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Megan na cozinha. Cheguei do trabalho, vou preparar aquela galinhada deliciosa pro casal e vim compartilhar com vocês, eu espero muito que vocês gostem. Não deixe, tá, de avaliar com seu like se você gostar de vídeo desse tipo. Se inscrever no canal pra fazer parte dessa família que tá crescendo a cada dia. E não se esqueça, meus amores, de me seguir, me acompanhar lá pelo Instagram pra gente tá sempre coladinhos, beleza? Então se vocês querem conferir aí Megan na cozinha, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, uma pausinha pra mostrar esses recebidos Mara pra vocês, recebidos fitness da Cube Dupe, tá? É uma loja que vende roupas fitness, roupa de ginástica, de exercícios, tá? E eu recebi deles aqui essa coleção incrível, linda, maravilhosa. Quero mostrar pra vocês. Vieram três calças legs, super confortáveis, cos alto, tá? Tecido maravilhoso. Depois eu vou mostrar pra vocês em... Ai, como que fala? Depois eu vou mostrar pra vocês, né, no corpo, como que fica esses looks aqui, né, provando. É, a primeira foi essa aqui, que eu achei linda essa estampa de camelinhos, esses negócios aqui que eu acho lindo. E ela tem, tipo, três cores. Começa no azul, vai pro lilás, depois do rosinha, vai pro laranja, né? Na verdade, quatro. Achei muito linda. Essa aqui também das constelações, bem escura. Eu amo esses tons escuros, né? E eu achei super linda também. Cos alto, é, a cintura dessa aqui é grossa, ó. Bem grossinha, tá vendo? Duplo tecido, então, é muito, muito confortável. E tem essa aqui também, que eu escolhi também, preta, com as escritas brancas. E esse detalhe aqui no calcanhar, né, na perna. Muito lindo também. E, gente, vieram dois tops, que eu escolhi também. O tecido aqui da frente, ele é duplo também. Tem essa fivela aqui, ó, bem grossinha, que dá uma sustentação, né, no seio. E esse aqui também, tem a mesma pegada desse, mas de cores diferentes. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, gente, o site. E vocês que são meus seguidores aqui, meus inscritos aqui do canal, tem cupom de desconto, tá? Então, eu vou deixar o site aqui na telinha pra vocês e o link direto na descrição do vídeo, pra vocês já chegar chegando, fazer suas comprinhas aí de roupa fitness e já usar o nosso cupom de desconto aqui do Megan Delicada, tá bom? E é isso, gente. Depois eu vou trazer provador pra vocês, né, mostrando no corpo como que fica, tá? Tá congelado, não dá, não. Tá congelado, hein? Deixa congelar um pouquinho. Gente, vamos fazer uma galinhada. Eu vou fazer, né, aí o Carlão tá aqui cortando a coxa no meio, porque eu tô achando muito grande, ó. Quer dizer que tá congelado, não dá, não. Vou no micro-ondas uns minutinhos. Tem um machadinho que cortar, só que se cortar, eles quebram. Ah, você tem ali. Não, mas não compre, quebra de uma olhada. Aquela é de pró pra isso, não é? É. Vamos cortar. Deixa eu ver. Mas não tem lugar de bater, ó. É, eu vi. Vamos ver, gente, a luta pra cortar um frango. Corta não. Corta não. Sabe como que eu faço? Não, esse aí. Quebrou já. Aí é só bater. É, na hora que você racha essa, olha lá, esse pedaço o bicho todinho. Na hora que você racha essa pinhinha aí, você vai ver. Deixa eu tentar outro. Vou tentar outro, vamos lá, hein. Ó, você bate caquinha. Mas eu não tenho uma locomoção motora muito boa, não. Sujou geladeira tudo de água de frango. Olha o frango. Deixa eu ver. Nossa. Essa é própria. Nossa senhora. Perito. Vamos ver. Agora vai, hein. Cuidado. Eu tenho medo. Não quebrou. Ai. Acabou com o frango. Eu prefiro essa, que eu tenho menos medo. Essa ali eu tenho medo de bater. Nossa. Deixa eu. Não, quando eu tava. Gente, ele falou pra eu não pôr o comecinho. Eita. Eita. Tá daneira aí, ó. Não, é porque eu bato, eu corto batendo. Só que isso aqui, ó, não aguenta bater. Não aguenta bater muito forte, não. Vai. E aí, só pra dois, ó. Vamos fazer um tanto bom de carne pra ser aquela galinhada que tem muita carne. Vamos fazer pra hoje e amanhã pro almoço, né. Isso, que eu vou almoçar. Vai filar a boia de novo. Eu? É. Não, vou levar a marmitinha. Hum. Prontinho. Que hoje eu comi lá na minha soga. E tá falando que eu vou filar a boia de novo, né. Que fila, mano. Olha isso, gente. Franguinho picado. A gente vai fazer a galinhada só com a coxa. Tá fofo, hein, mano. Não, tá bom, amor. Só pra nós, não dá, não? Só o casal? Esse é o Nekai. Tá aí, tá? Eu e o maridão aqui vou maçar um alho pra temperar o frango. E já vou deixar a... Dourando ali já a cebola. E o açúcar, tá? A minha galinhada eu uso açúcar. Fica boa. Fica, amor. Fica doce? Hã? Fica doce, mano. Fica doce? Você vai me ajudar? Por que que você vai me ajudar? Como é que faz a galinhada sem açúcar? Cadê, ó? Por que que você vai me ajudar? Porque tem uma latinha hoje. Eu vou assistir televisão. Tchau. Pode ir. Você não vai comer minha galinhada também, não. Tá? Malandro. Gente, vou maçar o alho. Tirei uma cebolinha que tava tudo torta ali no meu pé. Aí eu vou usar hoje também. Já vou pôr uma nu pra fritar a cebola. Tirei uma cebola. Se inscreva no canal Agora tá esquentando aqui, ó E eu já coloquei uma colher dessa aqui, ó De açúcar espalhadinho E o açúcar começa a empretejar, tá vendo? E eu tenho que deixar ele ficar bem pretinho Na hora que ele ficar pretinho, eu acrescento a cebola E depois eu acrescento o frango bem temperado, tá? Quando a gente usa essa técnica do açúcar Todo mundo que faz essa técnica tem que temperar bem o frango Pra ele ficar bem salgadinho, bem temperadinho mesmo Pra poder não ficar com gosto diferente, tá? Eu aprendi essa técnica com a minha mãe, ó Tá vendo que tá escurecendo? Aí, agora que tá escurecendo A gente acrescenta a cebola Ó, esse é o ponto, ó, tá vendo? Aí a gente acrescenta a cebola Tá vendo, gente, ó É porque a cebola solta muita água por aqui Eu tenho que tomar cuidado, viu? O que é que eu vou fazer Ai, gente, que desculpa Meu olho que tá erguendo Gente, aqui, ó Tá vendo, ó Essa cor que tá aqui Não é a cebola ainda Já é o açúcar Tá vendo? Aí eu deixo a cebola dourar mais um pouquinho Pra depois jogar o frango bem temperado, tá? Eu vou agora amassar Pimenta Aqui eu acho que tem uns 7, 6 dentes de alho Mais uma pimenta congelada E sal Vou amassar Pra temperar o meu frango Gente, acabei de colocar o frango bem temperado aqui, ó Agora eu vou deixar ele fritar bem O frango nosso tá congelado Então ele vai soltar bastante água Tá? E aqui dentro já tá a cebola Alada Né? Com açúcar, como vocês viram E tem gente que vai falar que nunca viu isso Açúcar no frango Mas eu já fiz um vídeo de galinhada outra vez E eu só faço com açúcar Porque pra mim ela fica moreninha Fica gostosa E muito boa E aí, ó Tá um cheiro muito bom Muito alho Eu fiz 6, 7 dentes de alho Amassado Uma pimenta E uma colher de chá, assim, de sal, ó E aí já tá tudo aqui fritando Enquanto isso eu vou lavando as loucinhas aqui Porque a bagunça vai ficando, né? Então eu vou deixar fritando Vou lavando a louça E organizando tudo Qualquer atualização eu volto com vocês, tá? Gente, o frango já tá dando uma fritada boa Enquanto isso eu já tô lavando o arroz Já lavei as louças também Só colher a pimenta e a cebola Pra guardar na geladeira Vou dar uma lavadinha aqui no arroz Tem gente que não lava o arroz, gente Mas eu lavo Mesmo que o arroz Se a marca falar pra não lavar Eu lavo Porque eu sou sistemática Aqui, ó Olha como é que tá o frango Bem moreno já Ó, fritando bem E como eu fiz pouquinho, ó Eu nem vou tirar o óleo Se eu tiver fritado com muito óleo Eu ia tirar um pouco, mas não vou Então aqui eu já vou acrescentar o milho E daqui a pouco o arroz Hum, galinhada de milho é uma delícia Se eu não aguento, mede, né? Com a mão inteira da canhota Ai, deixa eu mexer Tem que mexer bem Pra soltar a cor do cinto Agora eu vou aumentar o fogo de novo E agora eu já vou acrescentar o arroz junto, ó Milho, arroz Deixa eu dar uma refogada Nossa, não tem ponto que eu não gravi de cozinhando Já tem gente pedindo, né? Aí hoje eu fiquei com vontade de comer galinhada Foi, cara, eu já tiro o frango Eu vou fazer uma galinhadinha Só tá mais dois Eu gosto de cozinhar quando os meninos tá pra eles, né? Mas só tá mais dois Eu tô fazendo comida boa Uma pontinha de sal Pronto E agora mexer Eita Pessoa derruba mais fora do que dentro, olha Corta essa parte Você gosta? Corta Hum, será que vai ficar boa? Olha a cor que ela vai ficar, tá vendo? Aí, gente, ó Essa aqui é a cor que vai ficar galinhada Depois a gente põe água Aí a água clareia ela um pouco Mas aí como a água vai secando Ela fica dessa cor aqui, ó Uh, vai ficar delícia Vou pôr cebolinha verde E vou pôr uma pimenta no meio dela Você vai querer, amor, a pimenta? Quero Hum, tá só na ebrien Olha lá, ó Tá vendo, ó? Agora eu deixo dar uma refogada Depois bota a água Tá bom, dá pausa aí que eu vou gravar stories Agora eu não sei onde eu gravo Se eu gravo stories E olha só a nossa galinhada Tá no fogo mais alto aqui Tô deixando ferver bastante E daqui a pouco eu vou abaixar o fogo pra secar Separei aqui uma pimentinha vermelha Na hora que estiver secando Eu vou partir no meio Colocar no meio do arroz E já dei uma lavadinha aqui nas coisas Tem a cebolinha aqui Eu vou picar também pra jogar por cima depois Deixa eu guardar esse óleo ali em cima Tô dando uma organizadinha na cozinha também Enquanto a janta não fica pronta, né? Porque eu já tô aqui com fome Gente, olha só a galinhada prontinha O Carlão picou aqui com muito sacrifício Uma cebolinha, né? Pra mim Vou colocar aqui na galinhada E no tomate também Que eu vou picar Porque eu tava limpando essa casinha aqui, ó Que eu comprei Comprei ela hoje Ela tem rodinhas pra pôr no quartinho da Sofia Guardar os brinquedinhos dela Tem umas caixinhas organizadoras Acho que vai caber certinho E aí comprei essa casinha aqui Pra guardar brinquedo Guardar as coisinhas dela Porque ela é a mais pititinha, né? Os meninos vão ter um guarda-roupa gigante Que vai até no teto E o guarda-roupa dela é bem miudinho Então aí eu achei legal essa aqui Eu comprei ela usada já, né? O casal queria vender Porque tava esperando outra criança E ia pôr um berço no quarto E aí eu fui e comprei Acabei de limpar ela com veja Esfreguei Talvez eu vou pôr papel de parede Em alguma parte dela Quando for pôr no quarto da Sofia, né? E aí eu tô acabando a janta ali Por isso que eu dei uma enroladinha na minha janta Por causa disso aqui Fui limpar tudo certinho O que que você tá olhando aí? Picador de cebola Gente, o homem chorou Porque picou a cebolinha pra mim E teve que ir lá lavar a mãozinha Porque ele tá debaixo de coberta Né, bonitão? O meu tem que trabalhar Eu também, nós dois Eu vou mais cedo O que que tem? Meia hora mais cedo é alguma coisa? Uma hora e meia Meia hora E gente, ó Vou jogar a cebolinha aqui E já vou picar o tomate rapidinho E já volto com vocês prontinho, tá? Gente, prontinho Olha isso Aqui tá a galinhada Que eu acabei de preparar pra vocês Tem duas pimentas aqui pra mim E pro Carlão Eu gosto só do cheiro, né? Ele gosta do gosto também Aqui tem o tomatinho com cebola Cebolinha verde Aqui, gente, tem um vinagretezinho Tomate Cebolinha verde Limão, azeite E um pouquinho de sal E essa vai ser nossa janta, gente Olha essa galinhada Tanto que ela ficou moreninha Linda E o cheiro tá maravilhoso E é isso Espero que vocês tenham gostado aí Desse meiga na cozinha Tô devendo pra vocês Mais meiga na cozinha Mas eu não tô tendo tempo de fazer Porque chega do serviço Se a correria Às vezes parar pra gravar Dá um trabalhinho Então É mais difícil Eu tô focando também No negócio da casa Diário da reforma As coisinhas da casa Que eu tenho certeza Que vocês estão muito curioso E ansioso Assim como eu E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou colocar meu prato Do Carlão Vou filmar um pouquinho Aqui pro Instagram também E é isso Gente, olha só Montei meu prato aqui Vim compartilhar com vocês E como tá só eu e o Carlão Tamo vendo o filme, né Comendo Aqui na sala E é isso Eu vim encerrar o vídeo Tá uma delícia Eu já dei uma experimentadinha ali Antes de filmar aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado Olha como ficou bonita Essa galinhada Feita com açúcar Como diz o Carlão, né Diz ele que é açúcar, né Tipo, em comida de sal Não, mas Fica uma delícia E aí, como tá minha galinhadinha? Tá boa E o açúcar? Sentiu o gostinho? Não sente nada Bem temperadinho Gostosinho, tá? Tá bom Tá vendo, gente? Eu tô obrigando a falar que tá bom E é isso Vou comer Ela tem uma filha ali E as outras filhas não estão aqui Mas a filha tá ali esperando Já, já O ossinho dela, né Leoa? Xerida E é isso, gente Bora comer Então, amores O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar com o seu like De se inscrever no canal Pra fazer parte da família E de me seguir Me acompanhar pelo Instagram Pra gente tá sempre coladinhos Beleza? Então, no mais É isso, meus amores Fiquem todos com Deus Grande beijo No fundo do coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau